O estupro odioso é um acontecimento abominável e revoltante, ferindo profundamente o amor próprio humano, no entanto, quer seja praticado o aborto por antipatia kármica, quer por questões sociais, financeiras ou excesso de filhos, é sempre um corpo em gestação expulso extemporaneamente do útero materno, onde se acolhe uma alma em terrível aflição psíquica. O certo é que o aborto, em tempo algum, repara qualquer dano ou injustiça. A gravidez é uma determinação kármica e, jamais, produto acidental de um acaso, jubiloso ou triste. Pergunta, qual é a vossa opinião sobre alguns países de bom nível social e cultural que já legalizaram o aborto? Ramatiz, primeiro, nível social humano nada tem com evolução espiritual e, nem cultura e sabedoria. Esses países, forçados pela explosão demográfica, não encontraram outra solução, pois, com a escolaridade de sua população agravada por conceitos religiosos errôneos, ou pelo ateísmo filosófico, ora não conseguem usar com eficiência os métodos anticoncepcionais, ora os tabus da crença, ora os dogmas materialistas da descrença, obrigaram os legisladores a incluírem, nas regras de controle da natalidade, o aborto. Resolveram os problemas imediatos do país, porém, não solucionaram o espiritual. Queremos salientar serem os métodos anticoncepcionais um recurso mais aceitável diante da espiritualidade, porque são uma consequência do livre-arbítrio do indivíduo e é um direito usá-lo. Entretanto, irão, num futuro próximo e remoto, afetar-lhe as reencarnações educativas, enquanto o aborto é contrário ao não matarás. Diríamos serem essas medidas governamentais fatores atenuantes, num julgamento, que representam a liberdade pessoal das almas exercerem na Terra a experiência libertadora de se autogovernarem. A grande lei tudo aproveita em benefício da evolução em todos os campos do universo. Salientamos estarmos no fim de um ciclo evolutivo, onde cada um poderá sublimar ou expandir seus defeitos de antanho, e, como sublimar é muito difícil, estamos assistindo a uma liberação desenfreada dos instintos mais primitivos. Cabe nos cuidar e vigiar para que não cheguemos a legalizar as drogas, a eutanásia, a feitiçaria, o estupro, o estelionato, o suicídio, a corrupção. Pergunta Sabemos haver um crescimento na prática do aborto, sem qualquer medida eficiente e execuível para evitá-lo. Não seria melhor que isso acontecesse sob o amparo das leis, não considerando como crime. O reconhecimento oficial do aborto ajudaria a grávida a buscar os recursos científicos e salutares na própria medicina, recebendo assistência do médico competente, em vez de se submeter às intervenções perigosas de mãos inexperientes e inescrupulosas, das fazeduras de anjos, pondo em risco a vida de suas clientes ingênuas. Ramatiz Indubitavelmente, sob os aspectos acima descritos, é melhor a mulher procurar o médico ou a instituição competente para abortar, e não submeter-se, perigosamente, à intervenção precária e empírica das fazeduras de anjos. Nesse caso, as gestantes arriscam-se a lesões que podem levar à esterilidade, a doenças da genitália ou, mesmo, à morte. No entanto, malgrado se satisfaçam as necessidades imediatas do mundo físico, quanto à proteção da mulher na insensatez do aborto, e sob a legalização oficial de não-crime, diante da lei espiritual é delito matar um ser em formação, o que, ao mesmo tempo, impede a concretização de um plano de aprendizado, cujo objetivo é o bem da alma em encarnação. Embora a legalização do aborto para evitar-se os efeitos daniosos produzidos pelas intervenções mal feitas e imprudentes, jamais, poderemos endossar, espiritualmente, qualquer propósito para encorajar a mulher a uma situação delituosa, e agravar a própria situação em futuras encarnações. A mulher que aborta propositadamente, livrando-se do filho intruso, sem ser por decisão médica de proteção à sua vida, há de ser candidata, na próxima encarnação, à esterilidade, ao aborto incontrolável, à enfermidade genital insolúvel, ao estupro, à condição irreversível de mãe solteira e, mesmo, à prostituição. Sem dúvida, tanto há de gozar das condições atenuantes para diminuir sua culpa, como há de sofrer os agravantes criminais da vaidade, do orgulho, ou do egoísmo. Pergunta, qual seria a falta mais grave do ser humano, servir-se do recurso anticoncepcional ao praticar o aborto, a fim de limitar a sua prole? A matiz, sem dúvida, enquanto a limitação de filhos, através de recursos anticoncepcionais, é tão somente uma fuga da procriação e, mais propriamente, o prazer sem riscos, o aborto é um homicídio, porque impede uma alma de renascer na matéria e cumprir um plano benfeitor elaborado no espaço. Antes da gestação física, os mentores dos departamentos reencarnatórios do mundo espiritual escolhem, assinalam o candidato mais próprio para o evento de uma nova materialização carnal. Dali por diante, providenciam todos os cuidados para o êxito do futuro renascimento, embora essa louvável eventualidade de benefício para uma alma aflita não signifique uma gota de transformação no oceano das necessidades espirituais. Desde o momento inicial da gravidez até surgir a luz do mundo material, o espírito encamante deve submeter-se aos preceitos criativos e ao amparo da lei da vida, processo que se sucede sob a vigilância dos técnicos e responsáveis espirituais por sua nova existência. Quanto à configuração física do encanado, parte fica a cargo dos ascendentes biológicos, manifestos através dos genes selecionados pelos responsáveis pela constituição física, enquanto outra parte resulta da influência do próprio perispírito. Sob a complexação dos estímulos cromossômicos e da matriz espiritual, tanto pode nascer uma criança perfeita, quanto um deficiente ou retardado mental, dependendo da necessidade kármica de retificação do conjunto familiar. Logo, o aborto inesperado é uma violência ao processo gestativo psicofísico, já em andamento, lembrando a tempestade arrasando tudo, deixando atrás dela ruínas. Em consequência, cabe ao responsável abortador a obrigação de compensar e indenizar, o mais breve possível, todo o prejuízo por ele causado em sua insana espiritual. Pergunta, que acontece ao espírito encanado, quando, por força do aborto delituoso, é expulso violentamente do útero materno? A matiz, são indescritíveis à revolta, à tristeza, à apatia, ou às reações violentas de ódio e vingança, pelo malogro da medida benfeitura e da esperança de reabilitação. Subitamente, desmoronam seus sonhos e ilusões, além do sofrimento físicos, e sem qualquer perspectiva de alívio. Aliás, sob a implacabilidade da lei do karma, o espírito indicado para renascer na matéria, e passível de sofrer a violência do aborto por parte da mãe, é também uma entidade primária, de sentimentos inferiores e paixões incontroláveis, afinando-se fortemente ao tipo da mãe responsável que, depois, o repele. Mais uma vez, prevalece o conceito tradicional do semelhante atrai o semelhante, pois, se Jesus se decidiu pelo ventre materno de Maria, entidade espiritualizada e sem a mais fugaz intenção de abortar, a alma de Agripina, facciosa, lúbrega, cruel e leviana, foi o veículo que atraiu para a vida física um espírito de qualidades semelhantes a Nero, cumprindo-se a lei de eletividade espiritual entre ambos. Pergunta, mas, no caso de Agripina praticar o aborto e impedir o nascimento de Nero, disso não resultariam benefícios para o mundo e, talvez, muitos cristãos deixariam de ser sacrificados, por não existir tal criatura perversa, debochada e ignorante espiritualmente. É matiz, considerando-se que a personalidade de Nero, com suas mazelas e crueldades, seja resultado de um tipo de graduação espiritual, é evidente que a Terra ainda ficaria com alguns milhares de Neros, dispersos por todas as latitudes geográficas, e capazes de substituí-lo nas mesmas infâmias, atrocidades e vilanias. Pouco importa que se chamem Nero, Torquemada, Atila, Cômodo, Caifás, Calígula, Caracala, Tamerlão, Hitler, Inler ou Helio Gábalo. Mil abortos por dia, praticados pelas imprudentes agripinas, não eliminariam da Terra a fauna dos Neros existentes sob várias personagens, cujo ambiente não lhes permite a manifestação, e permanecem ignorados no seio das multidões. Quantas vezes, após a morte de odioso personagem guindado ao poder governamental, com o qual praticou perversidades, vinganças e pilhagens, quando é eliminado, o seu substituto revela-se portador de pior caráter e capaz de cometer maior soma de corrupções e atrocidades. No entanto, se pouco benefício representaria para a humanidade terreno a eliminação pelo aborto de alguns Neros em potencial, bastaria, apenas, a infeliz decisão de Maria, repelindo do seu ventre o sublime Espírito de Jesus, para que as sombras da animalidade permanecessem por mais alguns séculos, ou milênios, retardando a césia espiritual do homem. Pergunta, quais são as consequências espirituais a que fica exposta a mãe praticante de aborto, com relação ao espírito de que frustra a encarnação, por odiá-lo como inimigo o progresso? Ramatiz, em vez de a mulher proteger-se do assédio e da perseguição do espírito inimigo, que tenta o renascimento através do seu ventre, o qual além de segregado na prisão carnal do próprio corpo, também receberia amor e carinho num reajuste de erros, pratica o aborto e comete a imprudência de devolvê-lo novamente para o mundo espiritual, onde ele passa a agir em profunda revolta e com projetos de vingança. Comumente, é a fera humana enraivecida e capaz de vender a alma ao diabo, a fim de exercer a sua desforra contra a criatura que lhe negou o acesso à vida redentora. Aliás, relembramos existir um vínculo kármico repulsivo e agressivo entre a mãe e o espírito reencarnante, sendo segundo a vítima inconformada e disposta a quaisquer vinditas, transformando-se no algoz atento para revidar a agressão. Assim, trata-se de uma gestação compulsória e retificadora, cuja não realização por um dos parceiros resulta numa eclosão de ódios e perseguições que ultrapassam as raias da lenda de Satanás. Realmente, são indescritíveis a fúria e o desespero do espírito, quando desperta de sua condição de feito perispiritual, depois de haver sido submetido à redução compatível para se alinhar no ventre materno. Ao sentir-se devolvido ao estado anterior, a alma revive, incessantemente, sob a forma de delírios, os remorsos angustiantes do passado, na sua memória perispiritual. Jamais, a pena humana poderia descrever tais cenas. Toda a sua carga psíquica emotiva represada explode com a terrível comprovação de ter sido expulso do organismo carnal materno, pelo qual deveria manifestar-se no mundo físico, a fim de redimir-se do pretérito de culpas. Então, a sua fúria estoura, fragorosamente, sobre a mãe responsável que lhe negou o abrigo materno, a qual só não é fulminada, porque a bondade e a compreensão das almas superiores não deixam ninguém sem proteção. Pergunta, para nosso melhor esclarecimento, o espírito repelido pelo aborto prossegue mais furioso na sua vingança contra a mulher que lhe negou um organismo carnal, e essa frustração ativa-lhe todos os ódios represados. Não é assim? A matiz, conforme explicamos, o espírito indicado para tentar o renascimento pela mulher terrena tende a admitir a probabilidade do aborto, por ser entidade de baixa graduação espiritual, ainda dominada por reminiscências indesculpáveis do passado. Em geral, são almas as quais somente após muitos esforços e interferências de espíritos amigos e familiares do espaço, é que os se decidem a reencarnação, guardando alguma esperança de amenizar seus débitos kármicos e, simultaneamente, também desenvolverem os princípios criativos para a melhoria de sua posição espiritual. Em geral, o espírito delinquente ou obsessor reingressa na vida física quase sob a hipnose dos mentores do além, porque muitos deles dificilmente aceitam a condição humilhante de renascer carnalmente através do próprio adversário de outras vidas. Em consequência, ao ser expulso do ventre materno, ao qual se confiará num momento de ilusão, destroem-se nele todos os ensejos de qualquer contemporização espiritual com a criatura que lhe negou a guarida materna. Após o aborto e o breve regresso da forma feito perispiritual à condição adulta, o espírito frustrado pelo aborto desperta irado e tomado de incontável cólera, para fazer a mais brutal vingança contra a mãe prudente abortadeira. Transforma-se num fantasma cruel, dominado por uma só ideia fixa e obsessiva, desgraçar a mulher leviana, enganadora, que inutilizou seus sentimentos afetivos despertados num momento de boa intenção. Ela terá de pagar-lhe as contas e indenizá-lo da frustração e humilhação, mobilizará os mais sólidos e perversos recursos, associando-se a outras entidades atrasadas e odiosas para ajudá-lo na vingança cruel. Pergunta O espírito vingativo e perseguidor sempre consegue concretizar a sua justa vindita contra a mãe prudente que o abortou. A matiz, tudo depende das defesas fluídicas, resultantes do comportamento dela e do amparo superior, para defendê-la da perseguição do espírito vingativo malogrado pelo aborto. Nem todas as mulheres abortadeiras são facilmente vulneráveis à vingança obstinada do ex-filho, pois, quando se trata de criaturas serviçais, amorosas e caritativas, preocupadas com as atividades benfeitoras e filantrópicas, gozam da proteção de espíritos amigos e gratos pela ajuda que possam efetuar para os seus familiares ainda situados na Terra. Embora essa amizade e proteção do além não possam livrá-los completamente das ações obsessivas dessas entidades, pelo menos proporcionam-lhes o ensejo de continuarem na sua renovação espiritual na matéria. Ademais, quando o espírito abortado foi o algoz e a mãe a vítima prejudicada, ele também é acerciado nos seus poderes ofensivos, por não ter todos os direitos. Acresse, ainda, que muitos abortos são frutos de infelizes jovens empregadas, vítimas ingênuas de patrões libidinosos, ou de namorados irresponsáveis, enganadas pelas falsas promessas de casamento. Muitas delas, sumamente desesperadas pela reação hostil e pelo orgulho ferido dos pais, que as enxotam impiedosamente, então, optam pela expulsão do filho nascituro, no desespero da vergonha social insolúvel. O aborto surge-lhes como a solução mais razoável e prática, diante de sua inexperiência e falta de entendimento espiritual. Sob tal condição de dor e sofrimento, nublada a mente pela desesperança e desencantada pela terrível frustração, o drama de muitas jovens complicada pelo aborto merece a atenção amorosa dos guias espirituais, que conhecem as fraquezas humanas e sabem ser a melhor solução à medicação do amor. Pergunta, mas, de que maneira o espírito perseguidor consegue efetivar a sua vingança contra a mãe culpada de aborto? Ramatis, sabeis que o espírito desencarnado não possui mais o duplo etérico, ou seja, o corpo vital, espécie de intermediário plástico que funciona entre o organismo físico e o perispírito, durante a vida carnal. Através do duplo etérico, o espírito do homem atua na matéria e manifesta todas as suas idiosincrasias e vontades, enquanto, também, recebe de volta os efeitos de todos os acontecimentos e fatos realizados pelo ser na Terra. Em consequência, toda ação nefasta ou vingativa dos desencarnados sobre os vivos só pode ser exercida de modo indireto, porque lhes falta o suporte etérico físico, conhecido por duplo etérico para poder agir diretamente. Desse modo, o espírito vingador, dominado pela indomável obstinação de ferir a mulher que lhe negou o corpo carnal, não consegue atuar de modo direto na sua ação obsessiva e limita-se a semear intuições incorretas, pensamentos desnorteantes ou sugestões sub-repetícias, conduzindo sua vítima a acidentes, a prejuízos e aos exares da vida humana. O êxito de certas providências mobilizadas pelos maquiavélicos veteranos do além túmulo é consequência de o obsessor ajustar-se à faixa vibratória da vivência doméstica de sua vítima, semeando intrigas, estimulando o vício e ocasionando discussões entre os demais familiares, até o conflito perturbador. Às vezes, ele consegue inserir suportes de magia, construindo uma espécie de ponte etérica, que ajuda o vampirismo pela sucção dos fluidos vitais e produz um círculo coercitivo em tomo da mãe culpada. Intoxie-lhe o ambiente fluídico, exceta-lhe os sentimentos negativos, abala-lhe a segurança espiritual através do desânimo e da descrença, furtando-lhe o tônus vital até o desfalecimento final, e mina-lhe a existência humana sadia, por essa queda vibratória mental e emotiva. Se não ocorresse a interferência socorrista do mundo espiritual, para romper o campo físico etérico que rodeia a vítima encarnada, o obsessor conseguiria conduzi-la, ao fim, a uma vida parvalhada, frustrada e a aniquilação irreversível. Incontáveis manifestações de esquizofrenia befrênica, catatônica e paranoide podem resultar da pertinência e obstinação obsessiva de espíritos vingativos contra as criaturas desprotegidas pela própria situação espiritual. Após longa e perseverante infiltração diabólica, os verdugos do além conseguem desarmonizar o campo do raciocínio de suas vítimas, até a lograrem as manifestações e enfermissas mais graves, arruinou-lhes a existência do ser após o cerco pertinaz do mundo oculto, cuja aura vital de baixa frequência torna-se campo favorável para a proliferação de miasmas, vírus e formas mentais perniciosas, produzindo-se a sintomatologia mórbida, a desafiar os mais avançados processos e diagnoses médicas. Algumas vezes, os banhos de descarga de ervas desintegradoras e de bom magnetismo ainda trazem algum alívio ao paciente, mas, na verdade, a cura depende principalmente do afastamento ou da cristianização do obsessor, o verdadeiro responsável pela ocorrência mórbida. Ademais, há, no baixo astral uma verdadeira associação de espíritos malfeitores, espécie de mercenários, que aceitam qualquer encargo e atendem as mais ignominiosas solicitações, em troca de outros serviços recíprocos para a exploração dos encarnados. São os conhecidos veteranos, responsáveis pela lenda dos demônios, constituindo as fileiras de obsessores, com sua permanente agressividade, exploração e perturbação dos vivos. Às vezes, agem de modo eficiente, impedindo qualquer interferência defensiva na região onde operam com pleno êxito e conseguem dificultar as providências socorristas dos espíritos benfeitores. Os espíritos evoluídos não lutam com as mesmas armas dos atrasados, em consequência, ante as porfias violentas que requerem o uso de métodos maquiavélicos ou ataques brutais, as entidades de bom gabarito espiritual preferem recuar e esperar, evitando cair no mesmo campo vibratório inferior, gerado pelas forças do instinto animal. Ademais, o espírito sublimado encontra dificuldade para atuar no seio do nevoeiro dos fluidos muito densos, por causa da especificidade eletromagnética de cada ser, em todos os âmbitos da vida. Pergunta, qual seria a ação benfeitora e útil por parte dos espíritos superiores, em tal caso? Ramartes, não é propriamente a interferência dos espíritos protetores que podem impedir a ação nefasta das entidades obsessivas, a fim de solucionar o complexo problema da vingança, no lento mulo. Sob qualquer hipótese, todo o metabolismo de vítima e algoz regem-se disciplinadamente pela lei do karma, predispondo aos acontecimentos educativos e conectivos. Na intimidade de todos os seres santificados ou demoníacos, há uma só essência, malgrado o tratamento diferente de ambos, em cada extremo da escala espiritual. Toda a empreitada do alto é sempre providenciada no sentido de o animal se transformar em homem, e de o homem metamorfosear-se em anjo. Assim, no caso das mães abortadeiras e enquadradas nos princípios conectivos da lei do karma, tanto elas, como os espíritos frustrados pelo aborto, terão de desamarrar entre os seus elos kármicos encadeados desde o passado, e substituírem os laços enfermiços do ódio, pelos sentimentos sublimes do amor. Como, no caso do aborto, o ódio mais se avivou pela recusa do espírito materno em receber no seu regaço carnal a alma diversa, é da lei de ação e reação, que o mesmo compromisso malogrado há de se repetir, tantas vezes quantas forem precisas para se concretizar a liquidação do débito pretérito, até surgir a paz definitiva entre os litigantes. Só resta uma solução redentora para a alma que se negar a fornecer um organismo carnal para qualquer espírito antipático, é retornar ao ponto de partida, onde trair o evento benfeitor, e reiniciar a sua tarefa inacabada, até ocorrer a sua renovação espiritual, sob a lei do amor. A única maneira razoável e aconselhável de a mãe livrar-se da obsessora perseguição espiritual do ex-filho abortado é aprisioná-lo, novamente, na jaula de ossos e nervos de um corpo gerado em suas entranhas. Ao dar-lhe a vida física, ela também se livra do seu ódio vingativo e lhe cerceia a liberdade perigosa no mundo oculto. É da lei do karma que a mãe abortadeira, jamais, se livra de novamente se tornar o vaso materno para gerar o corpo do mesmo espírito frustrado pelo aborto. Repetimos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pergunta, no final desta mensagem, quais seriam, ainda, as vossas considerações sobre assunto tão controvertido como é o aborto? A matiz, não obstante as mais diversas opiniões humanas, favoráveis ou desfavoráveis ao aborto, considerando ora um crime passível de punição, ora, apenas, uma prática oficializada pela legislação comum, sem as considerações da realidade espiritual, a verdade indiscutível e isenta de quaisquer sofismas é que todo nascimento no planeta significa um ensejo de progresso, redenção e ventura para um espírito lograr a sua melhoria espiritual, enquanto o aborto é, justamente, ação impeditiva dessa graça salvadora. Assim, as criaturas que se recusam a procriar organismos físicos para outros companheiros desencarnados também se candidatam às mesmas condições desagradáveis e aflitivas, no futuro, cabendo-lhes enfrentar a simbólica fila dos candidatos vezeiros em frustrar o curso vital das existências carnais. O aborto pode ser justificado de diversas maneiras pelos homens, porém, diante da espiritualidade, haverá sempre um agravo na evolução de espíritos mutuamente comprometidos. CAPÍTULO 7 A Mente Pergunta, seria útil para a doutrina espírita estudar a mente, no sentido de investigar todos os seus refolhos, como fazem o esoterismo, a teosofia, a rosa cruz e o yoga? A matiz, evidentemente, deve interessar a doutrina espírita o estudo profundo de todas as faculdades, poderes e recursos do espírito imortal, a fim de apressar a evolução da humanidade. E, sendo o espiritismo um movimento espiritualista prático e popular, sem complexidades iniciáticas, sua principal missão é transmitir o conhecimento direto da imortalidade e ensinar os homens os seus deveres espirituais nas relações com o próximo. Pergunta, que achas da bibliografia espírita sobre o estudo da mente? A matiz, embora não existam compêndios espíritas especializados sobre o estudo da mente, já é bem extensa a bibliografia que trata desse assunto de modo prático e bastante compreensível. São escritas, comunicações e mensagens mediúnicas dispersas, em várias obras, revistas, jornais e panfletos doutrinários, constituindo excelente repositório de conhecimentos, análises e soluções sobre os problemas da mente. Pergunta, há necessidade de uma terminologia específica, ou linguagem apropriada, para se compreender a natureza da mente? É matiz, sem dúvida. Os orientais, principalmente os hindus, apercebem-se facilmente dos arrasoados complexos sobre a mente, embora ervados de alegorias, símbolos ou chaves iniciáticas, porque sentem, através de tais recursos, aquilo que a palavra escrita não pode exprimir na sua frieza. Os ensinamentos orientais parecem complicados na sua expressão figurada, quando compulsados pelos ocidentais, cujo intelecto é avesso a símbolos, terminologias exóticas, alegorias convencionais ou aforismos poéticos. Mas, aquilo que o ocidental precisa ver claramente para crer oriental sente pela sua avançada sensibilidade intuitiva. Os antigos sacerdotes, magos ou instrutores da vida oculta eram obrigados a resguardar os seus conhecimentos esotéricos, a fim de evitar que os leigos fizessem o uso de tais revelações. Todavia, a missão do Espiritismo no século XX é explicar, à luz do dia, a prática desses ensinamentos milenários do mundo espiritual, os quais só eram acessíveis aos discípulos iniciados nas confrarias de mistérios. Cumpre a doutrina de Kardec e transfere para a capacidade psíquica do ocidental aquilo que os mestres hindus, caldeus, assírios, egípcios ou persas ministravam sob hieróglifos, símbolos, códigos ou sinais cabalísticos. Pergunta Poderias explicar-nos algo proveitoso sobre a mente? Ramatiz A mente é o principal meio de ação do Espírito sobre as formas ocultas ou visíveis da matéria, é responsável por todas as criações e metamorfoses da vida. Há muitos séculos, já se citava, na Terra, o sábio aforismo hindu, o homem se converte naquilo que pensa, equivalente, também, ao conceito ocidental de que o homem é o produto do que pensa. O poder, ou energia mental própria de todo o Espírito, serve para realizar seus objetivos, de conformidade com as aspirações da consciência. E um reflexo do poder do pensamento emanado da mente divina, manifestado através dos Espíritos imortais. O Espírito do homem aciona, pelo pensamento, a energia sutilíssima da mente e atua, de imediato, através do duplo etérico, no corpo físico, onde ser-se o impulso gerado no mundo oculto. Sob o processo mental, produzem-se modificações incessantes nas relações do indivíduo com o ambiente e as pessoas. Em consequência, o homem é o resultado exato do seu pensamento, porque a mente é o seu guia, em qualquer plano da vida. A mente, enfim, e a usina da inteligência, do progresso moral, físico, científico, artístico ou espiritual. É a base da felicidade ou da desventura, da saúde ou da doença, do sucesso ou da fracasso. A atitude mental pessimista do ser estigmatiza-lhe, nas faces, o temor, o desânimo ou a velhice prematura, enquanto os pensamentos otimistas dão juventude ao rosto velho, coragem ao fraco e desanuviam os aspectos desagradáveis. Através das diversas vidas físicas, o espírito eduque e aprende a governar suas forças mentais, até plasmar sua forma angélica e usufruir a aventura eterna. O homem pensa pela mente, sente pelo astral e age pelo físico. Sofre, por conseguinte, o bem ou o mal que pensar, pois, há pensamentos destruidores e há pensamentos construtivos. O pensamento, sendo imaterial, possui um poder maior do que as realidades físicas. E deve conhecer, tanto quanto possível, a ação e o mecanismo da mente, a fim de governá-la como senhor, e não, ser seu escravo. Pergunta. No entanto, parece que somente o corpo físico é algo real em nossa vida. Ramatiz, o homem ainda não distingue a positiva ação mental sobre o seu corpo físico, e, por isso, o julga mais importante do que a mente. Mas, em verdade, a mente é o veículo poderoso do espírito, pois, o corpo carnal é, apenas, a vestimenta provisória, que, minuto a minuto, envelhece sem caminhar, fatalmente, para o guarda-roupa do cemitério. Nada se pode fazer sem pensar, porque a mente é a fonte mutável de toda a criação. Mesmo aquilo que se faz por instinto já foi pensado antes e automatizado no depósito da memória, e se revela, no momento propício, na forma de ações instintivas. O pintor, o escultor ou o compositor só criam suas obras depois de produzi-las, em pensamento. Mesmo quando julgam produzir algo por inspiração alheia à sua mente, eles recebem sugestões de outras mentes encarnadas, ou libertas no além, resultando, às vezes, surgirem descobertas e invenções semelhantes, produzidas ao mesmo tempo, por autores diferentes. Em certos casos, os gênios, artistas, poetas ou cientistas, compõem verdadeiros arranjos inéditos, mas, em parte, obedecem aos impulsos instintivos do subconsciente, o perispírito que lhes transmite velhas coisas, em conexão com fragmentos de novos pensamentos, realmente, originais. Jamais, pode ser criada alguma coisa no mundo das emoções ou da matéria, sem que, antes, tenha sido criado pela mente. Pergunta Apreciaríamos mais algumas considerações sobre o fundamento desse poder mental do homem. Ramatiz Sabemos que o universo é fruto do pensamento de Deus. Em consequência, tudo o que concebermos, por mais fantasioso ou miraculoso, já existe no pensamento divino, porque nada poderíamos pensar fora de Deus. Não existem dois criadores do universo. E o próprio diabo, como entidade adversa, antítese oposta a todas as qualidades divinas, é um mito ou produto da lenda e da ignorância humana. Atribuindo-se a Deus nossas virtudes, Ele é infinitamente bom, sábio, justo, magnânimo, poderoso e o autor indiscutivo do cosmo, planejado na sua mente. E, sendo o homem uma centelha, fagulha ou chama emanada do Criador, indubitavelmente, também herdamos essas qualidades, embora isso aconteça de modo finito e de acordo com a nossa compreensão e capacidade espiritual. Não só a Bíblia assegura que o homem foi feito à imagem de Deus, como, o próprio Jesus, mais tarde, confirma tal conceito, observando, eu e meu Pai somos um ou ainda vós sois deuses. Assim, poderemos mobilizar o fabuloso poder da mente, modelando os nossos destinos para objetivos venturosos, porque, em nossa intimidade espiritual, Ele permanece indestrutível por ser o alento e a sabedoria do Pai. Muitos homens passaram pelo mundo produzindo fenômenos incomuns, que os classificaram de magos poderosos, pois, não só dominavam as leis da natureza, como processavam modificações no próprio organismo. Através do poder fabuloso da mente, eles levitavam, desmaterializavam objetos e chegavam a se transportar de um local para outro, além de exercerem toda sorte de interferência no seu organismo, conforme narra a história iniciática sobre os famosos Shogs Pabaji, Liri Masai e Nagendra Baduri. Feitos à imagem de Deus, nós também possuímos a miniatura do poder, da glória e da sabedoria divinas. O fracasso, o infortúnio, a ignorância e o mal são frutos exclusivos de nossa incapacidade de mobilizarmos a miraculosa energia da mente. São de profunda significação ocultas palavras de Jesus, quando diz aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e ainda mais. Evidentemente, o mestre aludia ao governo da mente, porque o pensamento é a base de todas as manifestações da vida, que nos possibilita crer e fazer. Pergunta, dissestes que a mente produz a doença ou a saúde? Poderíeis mencionar algo a esse respeito? Ramatiz, a saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus, De ser certo espírito ponto afora acidentes ou autodestruição deliberada, o homem só enferma quando há desequilíbrio no seu organismo. O corpo humano é constituído de átomos, moléculas, células e tecidos, mas, sustentado, fundamentalmente, pelas coletividades de micróbios, vírus, ultravírus e os outros elementos vitais das mais variadas espécies, podendo caber milhões na cabeça de um alfinete. O homem é um aglomerado de vidas infinitas e mais em incessante efervescência, pois as espécies que nascem, crescem, procriam e morrem, em alguns minutos. Trata-se de fabulosa atividade oculta na intimidade do ser, criando, construindo, substituindo ou destruindo tecidos, sangue, ossos, linfa, sucos, fermentos ou hormônios, resultando as mais inconcebíveis transformações, na composição do edifício carnal. E tudo acontece mesmo sem o conhecimento direto ou a interferência do seu dono. No entanto, qual é o gênio, o poder, que atrai e aglutina a fauna heterogênea dessas vidas inferiores, conhecidas por micróbios, vírus, ultravírus e outros, proporcionando a manutenção da forma plástica humana e suas atividades? Quem aumenta no corpo as espécies virulentas, causando a doença ou mantendo o equilíbrio da saúde? Qual é o poder miraculoso criado por Deus, que arregimentou as coletividades microbianas dispersas no seio psíquico, dispondo-as nos reinos mineral e vegetal, e plasmando-as nas espécies animais inferiores, até a lograr a configuração humana? É desnecessário dizer-vos que esse poder fabuloso, a disposição do espírito imortal no planejamento de sua consciência, é a mente. Ela construiu, na noite dos tempos, o atomismo do corpo humano e deu ao homem o poder de raciocinar. Através do tempo, a mente mobilizou e aglutinou a extraordinária mão de obra fornecida pelos infatigáveis trabalhadores microscópicos, no cumprimento do plano traçado pelo Criador. Os gêmeos mais dispares confraternizaram-se, para realizar um trabalho construtivo, até comporem os vasos carnais para a moradia das centelhas espirituais emanadas da fonte divina. Porém, sob o comando de pensamentos negativos, essas vidas inferiores rebelam-se, causando a desordem, o caos, a doença e a morte, mas, sendo mobilizadas pela vontade forte e energia mental superiores, reativam-se, renovando células, fortificando tecidos e ajustando órgãos à dinâmica fisiológica que proporciona saúde. Por conseguinte, se a enfermidade é, realmente, fruto do caos, da desordem e do desequilíbrio na intimidade do equipe psicofísico do homem, a saúde é o fruto do equilíbrio e do trabalho harmonioso dessas vidas microscópicas, que se condensam, preenchendo harmonicamente o invólucro perespiritual do homem para compor o corpo carnal. Pergunta, que experimentos comprovam esse poder admirável da mente, em sua ação dinâmica na harmonia fisiológica do corpo humano? Ramatiz, os espíritos esclarecidos no estudo e treinados no comando das forças ocultas, principalmente, os siogues e os faquires, comprovam o poder da mente, em si mesmos, pelas experiências e fenômenos incomuns que processam no corpo físico, sob a força implacável da concentração de pensamentos positivos e dinâmicos. Também, podem ser observados os admiráveis recursos e o potencial da mente humana mediante as assombrosas experiências de hipnotismo, quando o sujeite, bastante sensível, dominado pelas sugestões do hipnotizador, produz, em si mesmo, diversos fenômenos anormais e impossíveis de execução durante o estado de vigília. Sobre o estado de hipnose, modificam-se as atividades fisiológicas do sensitivo e a própria sensibilidade nervosa, aceleram-se, ou reduzem-se os batimentos cardíacos, eleva-se, ou baixa, a pressão e a temperatura corporais, treme de frio ou sente calor excessivo, embora abstemio, ingere alcoólicos fortes, sem nenhuma reação, embriaga-se com um simples copo d'água pura, ri, chora, canta e executa a mímica perfeita, tocando hipotéticos instrumentos. Ainda sob sugestão, acusa todas as funções próprias das glândulas salivares, sucos gástricos e fermentos, como se, realmente, estivesse fazendo refeições. O hipnotizado elimina dores habituais ou acusa sofrimentos inexistentes, abandona, por tempos, os vícios mais arragados, liberta-se de paixões violentas, perde a memória, a identidade, troca os nomes dos familiares, regressa à fase de lactante, ingerindo só o leite e rejeitando alimentos próprios dos adultos. Mesmo depois de acordado, ou livre da hipnose direta, ainda cumpre, instintivamente, as ordens que lhe foram determinadas durante o sono hipnótico, sob o controle de um signo sinal. Tudo isso comprovo o tremendo poder da mente. Pergunta, por que as crianças podem adoecer desde cedo, se ainda não sabem usar, de modo favorável ou prejudicial, o seu poder mental? Ramatiz, os espíritas sabem que o homem sofre em vidas futuras os efeitos kármicos do bem ou do mal causados a si e ao próximo, nas existências pregressas. O perispírito é o invólucro que sobrevive às diversas mortes do corpo físico, e, por isso, registra, na sua contextura plástica, todos os impactos produzidos pela mente humana, nas encarnações anteriores e durante a sua liberdade no além túmulo. Já esclarecemos em obra anterior, que as energias mentais e tóxicas se incrustam na vestimenta perispiritual e, depois, descem para o corpo carnal, que se transforma no mata-borrão vivo, a chupar as impurezas do perispírito. Quando o organismo físico se desintegra no túmulo, não só liberta as coletividades microbianas que constituem a sua contextura física, como ainda dissolve, no solo, os tóxicos, os líquidos e as substâncias nocivas da qual é portador. Na maioria dos casos, o espírito já se encarna em novos corpos com estigma insuperável da enfermidade congênita, pré-reencarnatória, que é fruto de venenos aderidos ao perispírito, ou de deformações, atrofias e lacerações consequentes de abusos pretéritos ou do suicídio. Então, renasce aleijado, quando há deformação perispiritual, ou enfermo congênito, pela descarga muito violenta de toxinas pré-perispirituais, assim como pode adoecer por etapas cada vez mais graves, até consumar-se a morte. A bagagem funesta de outras vidas na indumentária do perispírito é sempre fruto do mau uso da força mental incorporada aos fluidos astralinos perniciosos, gerados pelo corpo astral nas emoções indisciplinadas. Essa carga deletéria, depois, requer longo tempo para a mente efetuar a sua drenagem, ou modificação futura através de novas encarnações. Aliás, a criança doente também é um espírito adulto com estigma enfermício do passado, buscando a sua limpeza perispiritual, no processo doloroso de drenar a escora detestável para o corpo de carne. Ademais, os próprios familiares das crianças enfermas podem agravar-lhes a doença, se as bloquearem com pensamentos mórbidos, ideias funestas, sugestões perigosas ou emoções incontroláveis, que atravessam o lenço mental da criança e a desguanecem na sua defesa psíquica. Assim como a concentração de forças mentais agradáveis e esperançosas, projetadas por diversas pessoas, modifica o ambiente para uma atmosfera alegre e saudável, o oposto produz efeito destrutivo. Obediente à lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, a enfermidade agrava-se nos ambientes mentalmente enfraquecidos. Em nossa romagem terrena, conhecemos, na Índia, um adagio que dizia, os pensamentos são como os colibris, que se alimentam das flores, ou, como os corvos, que vivem das carniças. Jesus erguia aleijados, limpava as chagas, ou curava os cegos, pela palavra enérgica e persuasiva. Acasalando sua força mental à mente dos enfermos, modificava-lhes a contextura celular. Ele sabia que o corpo humano é um agregado de micro-organismos vivos, dependentes das condições positivas ou negativas da mente, capazes de operar em transformações miraculosas na intimidade atômica do ser humano. Jamais, alguém viu Jesus ordenando que as estátuas caminhassem ou que as pedras se limpassem de suas crostas, pois as pedras não pensam, nem são agregados micro-bianos sensíveis aos impulsos poderosos da mente humana. Pergunta, quais os ensinamentos de Jesus que demonstram mais particularmente o poder da mente? A matiz, quando o mestre recomendava a fé que remove montanhas ou buscaia e achareis, se referia, mais propriamente, ao poder do espírito sobre a substância mental, pois, a fé não é poderosa através da mente insegura e desajustada. O afastamento da montanha de dificuldades, doenças, vicissitudes, tristezas e temores, requer uma convicção inabalavelmente serena. Os acontecimentos produzidos pelos farquires, magos ou iogues, fundamentam-se no poder da mente. Eles conseguem atuar diretamente nos invólucros astro-etéricos das plantas e dos animais. São Francisco de Assis prelecionava os peixes e domesticava os lobos. Jesus aquietava as cobras, a sua passagem, e inúmeros santos da Índia cobriam-se de formigas e aranhas, sem que elas lhes fizessem mal. Pergunta, o Espiritismo de Kardec também admite essa noção do poder mental em suas atividades doutrinárias. Ramatiz, as tradicionais concentrações que os dirigentes espíritas recomendam nas sessões mediúnicas são para fortificar as correntes mentais. Por isso, a Igreja Católica Romana adota as cerimoniais, orações coletivas e cânticos sacros, focalizando a mente dos crentes à concentração de forças, num só objetivo benfeitor. A energia mental atua positivamente sobre a matéria astral muito plástica e se incorpora formando uma cadeia invisível, constituindo uma criação coletiva, que pode aglutinar-se de forma compacta e bastante visível pela faculdade psíquica, conhecida no Oriente por Egrégora. Os pensamentos concentrados por um grupo de pessoas podem criar poderosos centros ou focos de energias mentais, impenetráveis às más influências, e irradiantes de forças em todos os sentidos. Tais focos são imagens astro-mentais geradas por uma coletividade consciente, cadeias invisíveis, ou uma espécie de ser coletivo que, em ocultismo, se denomina Grégora. Trecho extraído da obra Sabedoria Esotérica, de Sinira Riedel Figueiredo, editada pela empresa Editor Pensamento. Diz Cepanelli, abalizado ocultista, o pensamento, a vontade, o desejo, são forças tão reais, talvez mais do que dinamite ou eletricidade. Sob sua influência, a matéria astral, tão plástica, faz-se compacta e toma forma, como tem provado inúmeras experiências. Vídeo capítulo 3 A oração coletiva, de André Luiz, na obra Nosso Lar, que diz, pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e alegria e, quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se, ao longe, em plano elevado, uma coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Essa coordenação mental é tão necessária que, nos trabalhos espirituais, se sugere pensar ou meditar firmemente em Deus, Jesus, no amor ou no bem. Os esoteristas, rosa cruzes ou teosofistas preferem meditar em imagens simples, familiarmente conhecidas como flores, estrelas, signos e símbolos comumente conhecidos da própria comunidade, porque é mais fácil serem pensados pelas próprias crianças e pessoas comuns. A egrégora, ou imagem mental, enfraquece, quando os pensadores divergem nas suas ideações contraditórias, e, por isso, vacilam na configuração do objetivo escolhido para a atração mental. Embora reconheçamos que é bem mais elevado pensar em Jesus, em Deus, no amor ou no bem, como é próprio dos ambientes espíritas, nem por isso, os frequentadores logram mais êxito se divergem na configuração mental. O amor e o bem não são entidades conhecidas de modo concreto ou objetivo, mas estados de espírito, que não se podem configurar na mente. Obviamente, pensando em tais sugestões, os frequentadores lembrassem de atos caritativos e amorosos, correspondendo à sugestão do amor e do bem, mas não se livram da disparidade de imagens e lembranças pessoais, diferentes entre cada presente. Dificilmente, será criado um centro de forças homogêneo e semelhante para o êxito da concentração mental, quando convergem imagens e ideias diferentes. Da mesma forma, Deus não é entidade morfológica e, jamais, alguém pode conhecer a sua exata realidade divina, ou explicá-la de modo a conseguir imagem coerente. Há criaturas que concebem Deus como um arcanjo, o Senhor, e, até, um ser humano divinizado, administrando o cosmo e julgando os homens. Algumas aceitam a ideia de energia, sopro vital, foco criador, centro luminoso, luz, fluido eterno, outras preferem admiti-lo como pensamento inchado, a mente divina ou o espírito puro. Não há dúvida de que tudo isso é um esforço, ou tentativa, em que os homens, servindo-se de suas próprias criações finitas e vocábulos insuficientes da linguagem humana, tentam definir o absoluto. No entanto, tais concepções diferentes, jamais, formam um foco mental atrativo de pensamento semelhante. Pergunta, Mas é evidente que pensar em Jesus, como fazem os espíritas na sua concentração, não dificulta a harmonia de pensamentos. Não é assim? A matiz, pensar na imagem de Jesus é bem diferente de sentir Jesus. No primeiro caso, é preciso fixar sua imagem na tela da nossa mente, no segundo, isso varia conforme o nosso sentimento ou grau espiritual. Como conciliar tantas imagens diferentes que os pintores modelaram, da figura do Divino Mestre, e unificá-las numa só ideação mental, de modo a constituir um centro de forças homogêneo. Pergunta, Mas, não disse Jesus, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu aí também estarei. Ramatiz, Mas, Jesus também a divertiu, Eu não vim destruir as leis, e sim, cumpri-las. E o mentalismo também é lei inderrogável, mesmo para o Mestre, pois disciplina a técnica da concentração mental que controla os pensamentos. A arte de pensar e dinamizar energias para um fim construtivo exige os requisitos de convicção e uniformidade de ideias ou de imagens. Aliás, não basta só pensar em Jesus para ele manifestar-se junto aos homens reunidos em seu nome, isso também depende das credenciais e intenções humanas. Evidentemente, seria uma traição à confiança do Mestre, alguém se reunir em seu nome, com objetivos ofensivos à sua graduação angélica. Os cruzados massacravam os infiéis, os inquisidores queimavam herégeos e os católicos matavam protestantes, na França e de Catarina de Médicis, aos gritos de Vivo Cristo. Na última guerra, os pilotos das aeronaves modernas jogaram bombas fratricidas sobre cidades indefesas, rogando o ajutório de Deus e de Jesus para o êxito dessa empreitada infernal. Pergunta, Qual é a influência mais positiva do Espiritismo na esfera do aprimoramento mental dos homens? Ramatiz, A Terra é um orbe primário de educação espiritual, palco de retificações kármicas muito onerosas e trágicas, pois ainda predominam em sua humanidade paixões selvagens, vícios desregrados, ódios ferozes, ambições desmedidas, guerras devastadoras e crimes tenebrosos. Em sua aura mental, sombria e viscosa, explodem, incessantemente, as cargas violentas de energias inferiores, concentradas pela mente humana, ainda escrava dos instintos bestiais. Na lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, a carga mental nefasta produzida pelos homens transforma-se no alimento tão desejado pelos espíritos desencarnados atrasados que se debruçam, famélicos, sobre a crosta terráquea para saciar seus desejos torpes. Então, recrude-se o teor mental prejudicial à humanidade presa aos prazeres incontroláveis da cobertura, sob e saída à posse material, multiplicando-se, em sua frequência inferior, pela contaminação das mentes desencarnadas. Assim, a aura terráquea mostra-se cada vez mais nociva e perigosa à vida superior. As correntes mentais supercarregadas de magnetismo explosivo atuam sobre os homens inconscientes e irresponsáveis, ativando-lhes a bagagem inferior e fluindo, na forma de emoções violentas e selvagens, através do corpo astral. Por isso, os homens tornam-se cada vez mais neuróticos e desafogam a sua tensão perigosa e apocalíptica nos alcoólicos, entorpecentes e sedativos, aliviando, provisoriamente, os efeitos mórbidos, mas, depois, recrudescem as causas enfermiças da mente descontrolada. Malgrado os esforços da medicina, debatendo-se, aflita, para erradicar esses males, os espíritos diabólicos ganham o terreno através da ponte mental venenosa, que os homens edificam no intercâmbio perigoso e detestável de repastos vivos das trevas. Por isso, em épocas assim, o Senhor prescreve o fim dos tempos, como medida saneadora da humanidade mentalmente enfermiça, a fim de evitar a ruinosa saturação. Daí, a necessidade de o alto abrir as portas dos tempos e das confrarias iniciáticas, difundindo os ensinamentos ocultos, através do espiritismo, como socorro urgente para neutralizar os efeitos tenebrosos, gerados pelo egoísmo, ambição, maldade e pensamentos maléficos dos homens. Num chamamento apressado, em extremis, Allan Kadeck codificou o espiritismo, como a terapêutica heroica da medicina espiritual, prescrita em vésperas da grande e severa transformação espiritual da humanidade. Portanto, a doutrina espírita deve ser administrada com urgência, por via endovinosa, sem ritos, símbolos, devoções, alegorias, ladainhas, idolatrias, paramentos ou organizações sacerdotais. A humanidade está gravemente enferma de espírito, e não há mais tempo de confiar nos diagnósticos falhos e dogmáticos da junta médica sacerdotal do mundo. É preciso aproveitar, incondicionalmente, o precioso tempo ainda disponível para urgente renovação espiritual do homem. Pergunta, Estranhemos que os homens, em cujo âmago permanece, indestrutível, a chama divina oriunda de Deus, produzam essas energias inferiores resultantes dos maus pensamentos. Ramatiz, Os homens não produzem substância mental inferior ou superior, mas a utilizam em sua virgindade cósmica para modelar os pensamentos e concretizar seus desejos bons ou maus. Quando a energia mental é consumida no uso de pensamentos sublimes, ela se eleva e se volatiza, passando a influir sobre outras mentes afins as mesmas virtudes. Mas se utilizam para fins ignóbeis, então produzem resíduos detestáveis, que aderem ao perispírito dos seus próprios autores e infelicitam-lhes a vida. A mente, portanto, é a fonte energética do pensamento que cria a aventura ou a desventura do seu agente. Pergunta, Como entendermos o uso da substância mental virgem do cósmo e sua consequente transformação em energia nociva? Ramatiz, Considerando-se que a água pura e limpa seja a energia mental virgem no cósmo, depois de lavades as mãos sujas, ela será a energia deletéria. Aliás, a mente cósmica é uma só essência em todo o infinito, mas varia em sua manifestação, conforme o campo e o nível onde atua. Pergunta, Como se processa a atuação da mente cósmica, que se gradua de conformidade com os planos ou graus onde se manifesta? Ramatiz, Mas, evidentemente, o universo é produto do pensamento ou da mente de Deus. Mas, Deus não só criou o cósmo em toda a vida nos campos materiais, como é o sustentáculo dessa vida, distribuindo-a, equitativamente, entre toda a criação. A mente cósmica, de amplitude infinita, que impregna todas as coisas e todos os seres, tanto atende aos pensamentos e a vida dos anjos, como atende aos mundos materiais e os seres inferiores. Lembra a condição da luz, que se gradua aos nossos olhos de acordo com as circunstâncias. amém. Se inscreva. sólo até azias, O que é isso?